Vocês me pedem toda hora pra eu ensinar a fazer peixe Eu já ensinei a fazer o peixe, hoje vocês vão aprender a fazer camarão Um camarão empanado e frito Da melhor forma que vocês vão comer Com molhinho sensual É bom demais, é bom pra car... É bom pra car... Mesmo e camarão, gente Vamos lá Pra nós usarmos camarão ou qualquer tipo de frutos no mar Nós temos que deixar ele descongelado na geladeira de um dia pro outro Logicamente, se você comprar fresco, deixa ele dentro da geladeira Porque isso estraga muito rápido Então, se você compra ele congelado aí na sua cidade Peça que ele venha assim Limpo Sem casca Só com o rabinho Olha que coisa maravilhosa Aqui no meio, nas costas dele Fica a parte intestinal Então, aquilo dali é a mesma coisa de enfiar a sua boca no vaso sanitário E comer... Ou seja, peça pra limpar Nós não vamos temperar diretamente o camarão Por quê? O camarão é muito frágil Então, nós vamos temperar o trigo E a farinha, pancô Que nós vamos utilizar pra fritar E vai ser o suficiente Até mesmo porque nós vamos servir com um molhinho maravilhoso Antes de fazer o camarão, então Vamos fazer o nosso molhinho Então, vamos colocar aqui no nosso bowl Pra fazer pra essa quantidade Vamos colocar Meia xícara De maionese Uma colher de sopa De ketchup De boa qualidade Não usa daquele que é uma água vermelha Com amido Pelo amor Porque ela é uma desgraça Larga de ser pobre Desgraça E compra Um ketchup bom E uma mostarda boa E uma maionese boa Vamos colocar uma colherzinha de chá De mostarda Vamos colocar aqui uma tabasquinho Lógico Vamos colocar aqui mais ou menos Umas duas colheres de chá De tabasco Tá bem apimentadinho Eu gosto Se você não gostar Larga de ser fresco E bote essa merda do mesmo jeito E aí eu vou colocar Uma pitada pequena De alho em pó Uma pitadinha E uma colher de chá De vinagre de maçã Vamos misturar Colocar uma pitadinha Do reino Vamos ver se tá bom Um pouquinho mais De vinagre E vamos colocar Um pouquinho só De sal Só uma pitadinha Só pra finalizar Tá bom Isso vai ficar do c... Com esse camarão Vamos botar essa p... Na geladeira Então pro nosso camarão Ficar perfeito Nós vamos empaná-lo Com farinha de trigo temperada Ovo E farinha panko Pra quem não conhece A farinha panko Ou panko Ela vai ter lá Na área de alimentos asiáticos Ela é uma farinha Feita de pão Maravilhosa Deixa tudo super crocante Então nós vamos utilizá-la Tá certo? Se você não encontrar Na sua cidade Pode passar no trigo Passar no ovo Voltar no trigo de novo E aí fritar Sem problema nenhum Mas A panko vale a pena Eu tenho aqui uma xícara e meia De farinha de trigo Eu vou temperar então Com mais ou menos Uma colher de chá De pimenta do reino Vamos colocar Vamos colocar Uma colher de chá De sal Meia colherzinha de chá De alho em pó Meia colher de chá De páprica doce E um pouquinho só Uma pontinha da colher De pimenta caína Vamos misturar Vamos misturar Nós só vamos dar Passar um sal E uma pimenta Agora pouca coisa No nosso camarão Exatamente antes Da gente empanar Pessoal Senão Ele vai murchar Ele vai perder água E o camarão É só água E o sal Tira a água Do alimento Coloca só aqui Meia colherzinha de chá No nosso camarão Enquanto isso pessoal Eu coloquei o nosso óleo Para esquentar Está certo Ele já está bem quentinho Então Eu vou pegar o nosso camarão Passar na nossa farinha Pessoal Uma mão para o seco Uma mão para o molhado Está certo Então A mão do seco aqui Vamos passar ele Bem passadinho Na nossa farinha de trigo Está Dá uma sacudida Vamos passar então O nosso ovo Ovo batido Aqui tem dois ovos pessoal Essas medidas são meio Depende da quantidade Que você estiver fazendo Está certo Então não se percam muito Nessa quantidade De ovo e farinha Não Não seca Vamos então empanar Finalmente O nosso camarão Finalizar O empanamento dele Deixa ele bem soltinho E aí pessoal Vamos testar Está bom Vamos fritar ele Por dois minutinhos Um minutinho Ou dois de cada lado Até ele ficar Bem dourado Não vamos colocar muito Vamos colocar os cinco Seis no máximo Na nossa frigideira Na nossa fritadeira Para essa fritadeira Não perder a temperatura Está certo E aí Ele não encharcar A média da temperatura Aqui está Mais ou menos 165 graus Se você tiver Um termômetro Na sua casa Para óleo Vamos tirá-los Assim que eles dourarem Dois minutinhos depois E ele já está perfeito Não deixa passar muito Pessoal Dourou Já pode tirar Ele cozinha muito rápido Vejam Como isso Fica Colocando em cima De um papel absorvente E aí pessoal Nós vamos só colocar No nosso prato Eu só quero mostrar Para vocês Uma coisa Olha a crocância disso E o nosso molhinho Bora comer Mas isso aqui é rapidinho Mesmo Então para a gente Tegustar esse nosso camarão Hoje Eu vou convidar Oliveira Da Angurana Empresa de cachaça Daqui de Campinas Que tem a maior coleção De cachaças Da internet Aqui no Brasil Vem cá rapaz Ele trouxe para a gente Tegustar essa maravilha Aqui Fala Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por estar aqui com a gente Um prazer Para a gente Estar aqui dividindo Com vocês Esse espaço Que maravilha Cara E cachaça É a nossa paixão Com certeza Me explica um pouco Dessa cachaça Que você trouxe hoje Então Essa aqui É uma cachaça Ela fica em praça Munga É um bálsamo Envelhecido Com 44 graus E uma família Que está na terceira geração De cachaça Da cachaça patrimônio É o nosso amigo Gabriel E ela é muito Bem equilibrada Um bálsamo Tipo salinas Muito gostoso E só degustando Uma vez O rapaz Mas o que Não precisa Perguntar de novo Vamos lá Olha que coisa Ela está com uma cor Bem A cor é linda Isso daqui Pessoal Entra no Angurana.com Não é .com.br Demônio É .com Entra lá Dá uma olhada Nas cachaças deles Esse daqui Faz parte Das cachaças Que eles vendem No site Tá certo Vamos dar uma Vamos lá então Degustar A noz Opa Aqui é a fonte de loucassé Que não é que isso Nossa Show de bola Ela é magnífica Nossa senhora Pessoal Pra você Pós de cachaça É essa aqui mesmo Viu O nosso camarão Fica Ó Pessoal Sirvam-se Vamos ver Se a gente vai Fazer sucesso Pessoal Vamos mostrar Aqui por dentro Como é Muito bom Tá muito bom? Façam Na casa de vocês Vocês vão adorar Isso aqui é uma delícia Rápido Simples Perfeito Pra qualquer ocasião Um beijo pessoal Nos visitem Nas nossas redes sociais Arroba Salomão Bruno E arroba Cancete Se chefe Twitter Facebook Instagram E Snapchat E nosso site www.cancetecchat.com.br Agora nós vamos Comer camarão Até passar mal Porque a gente merece Viu? Um beijo E tchau E tchau